Nananina não, nananina não, nananina não Só pra você ver o que perdeu, eu vou descendo até o chão Ai papi, estou é mãe louca, mamacita Água na boca, deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar assim Ai papi, estou é mãe louca, mamacita Agora a boca vai ter que rebomar Fazendo o quadradinho e descendo devagar